Toda noite esse batidão se repete nessa região da Vila Bela. Em plena pandemia, moradores de casas e prédios próximos a essa praça ficam em claro, ouvindo som alto, algazarras e até brigas. O tráfico e uso de drogas correm solto entre os frequentadores. Os idosos que moram nas casas próximas e prédios em frente sofrem ainda mais. O som foi desligado agora, né? Estava o funk de baixo calão, para as nossas filhas escutarem. Eu já vi o pessoal usando as árvores aqui do outro lado do condomínio como banheiro. E o barulho é muito grande e eu já vi até traficante entregando drogas. Eu já vi. Na porta de algumas casas, jovens se aglomeram. Na calçada, no meio da rua, dentro dos veículos e debaixo das árvores, eles varam à madrugada. São homens e mulheres que estão transformando a vida dos moradores num verdadeiro inferno. Por vários dias, nossas equipes acompanharam o sofrimento dos moradores de prédios próximos, que da janela ou da sacada dos apartamentos, assistem a esse espetáculo de desrespeito com quem quer ter apenas o direito de dormir tranquilo. Os moradores presenciam até cenas de sexo na pracinha. A gente só quer chegar em casa e descansar, conseguir respirar, voltar à normalidade do nosso corpo. E a gente não consegue fazer isso, porque o nosso corpo não relaxa. Além disso, a gente vê uso de drogas, cenas amorosas, explícitas. E é muito complicado isso. A gente aqui no prédio, como é um prédio residencial, as pessoas estão evitando deixar os filhos e ir para a sacada depois de certas horas. O Loares, nós estamos dentro de um condomínio residencial no setor Vila Bela, onde tem três torres, mais de 200 apartamentos, uma área para a criança brincar. Ou seja, um condomínio onde os moradores querem sossego. Só que há mais de quatro anos, eles relatam algazarra, barulho e aglomeração agora na pandemia, bem aqui nos fundos do condomínio, onde tem uma pracinha da feira. E plena segunda-feira, que nós viemos gravar a reportagem, nós encontramos pessoas bebendo, falando alto, embaixo da árvore, ao redor de um carro, na frente de uma distribuidora de bebidas. E esses relatos são constantes. E não é só porque estamos na pandemia, já que isso acontecia há mais tempo. Mas são cenas de sexo, tráfico. Eles chegam aqui na calçada, urinam. São barulhos que se estendem ao longo de toda a madrugada. Até quem tem apartamento virado para o outro lado sofre com o barulho da pracinha. Os moradores cobram mais segurança para a região. Para mim também chega o barulho, então eu fico imaginando o pessoal do lado de cá. Muitas vezes são músicas de baixo calão, com palavrões. E assim, nós temos crianças em casa, fica complicado. Chamada pelos moradores, a polícia até tenta acabar com as festinhas no local, realizando operações. E quando tem operações policiais na região, os moradores vão para as janelas e sacadas dos apartamentos. Durante as operações policiais, muitos frequentadores da pracinha ficam revoltados e xingam os moradores que festejam e até aplaudem o fim das algazarras. Mas é só os policiais irem embora que tudo recomeça. E haja paciência para passar a noite em claro, ouvindo o batidão vindo dos carros que ficam estacionados na pracinha. De acordo com a polícia militar, operações são realizadas na região. O que nós temos ali naquela região, Luares, é uma praça pública específica, onde há distribuidoras de bebidas, que infelizmente alguns usuários excedem, né, na questão às vezes de barulho com sol automotivo, alguma outra prática, às vezes até mesmo aglomerações do descumprimento do decreto que estava até então em vigor. Hoje ele ouve um certo abrandamento, mas a polícia militar realiza e vai realizar ações integradas com os órgãos de fiscalização municipal para que os proprietários daqueles locais sejam responsabilizados caso não cumpra as normas relativas à questão da perturbação do sossego ou qualquer outro tipo de contravenção. Segundo a polícia militar, nos últimos seis meses, cerca de 170 pessoas foram flagradas consumindo drogas na região sudoeste, a área do sétimo batalhão, onde fica a Vila Bela. Essa pracinha, onde os jovens se reúnem para algazarras, consumir bebidas alcoólicas e até drogas, fica próxima à Avenida T9. Há poucas quadras de um batalhão da polícia militar e de uma delegacia da polícia civil. Por vários dias, eu e a repórter Débora Moraes mantivemos contatos com os moradores de prédios e residências vizinhas. Todos relatam o mesmo problema. Durante a semana inteira, as algazarras acontecem aqui no local, mas nos fins de semana, a situação fica ainda pior. Eles já cobraram providências das autoridades, mas enquanto não vem uma solução, eles continuam. Nas janelas dos apartamentos, assistindo algazarras, brigas, consumo de drogas e até tráfico na região. Difícil mesmo é conseguir dormir perto dessa pracinha. Sem conseguir dormir por causa do barulho, muitos moradores dos prédios passam a noite e madrugada registrando as arruaças. Eles têm coleções de vídeos como esse. São meia-noite e 44. Além do tumulto provocado pelas distribuidoras de bebidas, moradores de casas ao lado também realizam festas, o que aumenta a presença de jovens na praça e na calçada. Esse flagrante mostra uma das aglomerações. Ninguém aqui aparece com máscara. Essa outra moradora da região conta que já pediu socorro a várias autoridades, mas nada foi resolvido. Ela tem uma criança pequena que tem muita dificuldade para dormir por causa do barulho. A exemplo dos vizinhos, ela também se sente numa prisão. A hora que você consegue fazer dormir, é um barulho, é alguma briga e é muito barulho mesmo. Só essa noite, em pleno domingo, para segunda, até três da madrugada, eu ligando para a polícia e nada de ser resolvido. A gente está com o nosso apartamento à venda só por causa disso. Então, assim, é muito, muito incômodo mesmo. A presença de traficantes na região intimida os moradores. Muitos, em residências cercadas por grades e muros altos, têm medo até de sair na porta de casa. A Vila Bela foi formada por casas, uma ao lado da outra. Em volta, foram erguidos muitos prédios residenciais. Durante o dia, uma vez por semana, a praça dá lugar a uma feira. Nas ruas estreitas da Vila Bela, constantemente tem operações da polícia. Esse vídeo mostra policiais procurando suspeitos de crimes na Viela. Este homem se mudou para o prédio que fica perto das distribuidoras há quase um ano. Sonhava com um local tranquilo, mas está sendo obrigado a conviver com o que ele chama de balbúrdia e até tráfico de drogas. O direito de um termina quando começa o do outro. Então, é simples. Eu acho que você tem que ter limites. Tudo que você não coloca, impõe limites, ele excede. E excede para um como para o outro. Aí, imagina nessa época de pandemia, onde as pessoas são obrigadas, pelo conto, pela questão do isolamento social, fica em casa e aí, à noite, não conseguem dormir. Pensa nesse barulho do dia e da noite. Então, é humanamente impossível de você assimilar tudo isso, né? Diante da reclamação dos moradores, a Polícia Militar se comprometeu a aumentar as operações policiais da região, principalmente nos finais de semana, para tentar conter as algazarras e dar sossego para quem mora nas proximidades da praça. É você, cidadão, que vai direcionar o nosso policiamento. Nós trabalhamos para o bom atendimento. Então, vocês podem denunciar através do 190. O sétimo batalhão, que está localizado na Avenida Milão, no Jardim Europa, também está com as suas portas abertas, o comando para receber alguma visita. E qualquer situação pode e deve ser denunciada. Isso é o que os moradores esperam, ter tranquilidade para conseguir dormir. A gente não tem paz e não pode sofrer de um bem que é público. Então, a gente só quer o que é nosso, de direito. É a lei do silêncio, é o respeito ao próximo. A gente só quer isso.